Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Lindial and Souls, um joguinho de terror, uma demo. Eu não sei do que se trata e vamos começar a nova história e ver o que é essa demo. Alô? Oi, esse é o Archon. Sim, oi. O que aconteceu? Mano, o áudio tá travando, velho. Eu sou o Coronel Ivan, tento te informar que sua irmã Polina faleceu. Ela foi encontrada no apartamento 71. Os vizinhos, não sei o que significa, os vizinhos falaram que ela foi encontrada na banheira afogada. Eu queria te ligar pra você arrumar o funeral dela, né? E visitar o apartamento. A polícia me disse que tem alguns itens pessoais dela pra você ficar. Sinto muito pela sua perda. Ligação acabada. Ixi, Maria. Tô esperando aqui pra caralho. E, nossa, o FPS tá maravilhoso, viu? Gostei muito do FPS. Horrores. Vou abrir essa porra. Consigo. Olha aqui. Mano, que visão é essa? Velho, olha isso. Eu sou um peixe. É visão de peixe. Eu sou um peixe. Opa, examina? Beleza, é uma batedeira. Tá bom, irmã. O que você quer que eu leve? Você está engasgada? Tá tudo bem? Eu acho que ela tá meio mal. Caralho, ela tava comendo um hamburgão. A última comida dela, o último alimento dela. Uma foto antiga dos meus pais. Da minha agora irmã morta e meu irmão morto, eu acho. Que a cara dele tão borradas. Parece a família Adas, né? Não, mano? Enfim. Irmã. Tá bom, não tem nada aqui pra eu levar, né? Eu acho. Ah, tá pra... Que porra é essa? Tá uma chave azul. De uma porta azul. Eu não sei onde tá essa porra de porta azul. Cadê? Eu não tenho... Eu não tenho lanterna, não? Cruz. Legal, cruz. Beleza. Tinta. Ferramenta de pintura. Da minha irmã. Legal. Bom pra ela. Precisa de uma chave vermelha. Precisa de uma chave preta. Tá bom, a minha irmã, ela mora na porra do enigma. Opa, o enigma. O próprio enigma. É isso aqui. Caralho, nem fudendo. Eu fui no que minha irmã lutava box. Não acredito num bagulho desse. Ai, gente. Olha aqui. Eu tô num cenário novo, ó. Eu nem... Eu nem... Eu esqueci completamente que eu tô num cenário novo. Eu amo. Preciso de uma chave verde. Irmã. Oi, irmã. Beleza? Tudo bem? Irmã, eu acho que você tá meio dodói. Jesus Cristo, eu tava aqui já. Eu queria muito pra eu poder enxergar. Obrigado. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada. Não. Vale, eu tenho que pegar isso aqui. Por favor. Desculpa, eu tô treinando... Pirotequia. Tá, então, irmã. Eu não achei mais nenhuma chave. Será que você poderia me ajudar? Uma pintura do casamento dos meus pais. Muito triste que eles estão falecidos, né? Essa... Essa boneca sempre me assustava. Quando eu era criança, tava escrito. Uhum. Tá bom. Que dia é hoje? Sexta-feira, 18. Pelo menos na sexta-feira, 13. O que é isso? Um balde? Que porra... O que o balde tá fazendo aqui dentro do vaso, mano? Caralho, que susto, velho. Nossa senhora, esse aqui pegou, viu? Mano, achei. E essa porra aqui? Que chave é essa? Chave verde, né? Tá bom, gente. Eu encontrei o sossega pra caralho. Me perdoem. Mas seguiremos. Cadê a outra... Cadê a chave? Cadê a outra chave? Não, a primeira coisa que eu vou fazer é achar essa chave. Cadê essa porra? Livros? Eu não quero saber de livros. Chaves. Chaves. Eu quero chaves. Cadê a chave? Cadê a chave? Eu quero chaves. Quer dançar comigo? Ei, ei. Não chore. Encontre sua irmã no banheiro? O anel da minha irmã, é isso? O que eu peguei? Bedroom é quarto, né? Eu sou índia. Me perdoem. Me perdoem. Ah, bacana. Agora é ótimo. Uma combinação. Um dia eu vou saber onde está essa porra. Será que é esse aqui? É 3, 5, 2? 3, 5, 2? Perfeito. Achei a chave vermelha. Tudo certo. Estou espijuando, ó. Espijuando. É aqui? É aqui mesmo. Halloween. Oi, irmã. Tudo bem? Opa, peguei aqui. Irmã, o que é isso? Incesto? Tá maluca, velho. Isso, a mina quase ficou com a minha rola, velho. Minha rila é foda. Minha rila. O que é isso? Encontre a câmera. Me foda. Não vai virar a Samara. Irmã, não vire a Samara, velho. Existei pra flash da câmera. Não, irmã. Não vire a Samara. O que é que eu faço agora? Eu saio daqui? Jesus! Eu acho que eu saio daqui agora, né? Mano, esse jogo é definitivamente um jogo. Oi, irmã. Deixe-se seguir. Eu te sigo. Ah, era pra eu seguir ela mesmo. Calma aí, irmã. Vou tirar uma... Não, não. Cadê você, velho? Tirou uma pose boa, cara. Não, irmã. Não. Meu Deus, ela vai me afogar, mano. Brincadeira. Irmã, eu não saio daqui. Aí, aí. Boa, boa. Uma pose boa. Isso, isso. Perdi o time. Filha da puta. Aqui, aqui. Aqui é bom. Não, não, não. Aí, ó. Perfeito. Continua. Obrigada por jogar. Ninja e Souls. Prólogo demo. O game completo vai sair no It e na Steam. Esse foi definitivamente um jogo. Enfim, gente. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse jogo foi bem podre, viu? Não vou mentir. É isso, gente. Um beijão. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso. Tchau.